E agora o assunto é sobre o mercado do suíno. O mercado do suíno começou o ano com pressão de baixa. Até a segunda quinzena do mês de janeiro, o mercado do suíno estava com recuo. Mas a partir da segunda quinzena apresentou uma recuperação dos valores. Segundo dados da agência Rural Business, com base em oito praças de produção, os preços do suíno apresentaram evolução na maioria das praças pesquisadas. Vamos acompanhar agora os preços na última quinzena. Nas principais capitais do país. Acompanha comigo aqui. Cotação do suíno, quilo por estado, preço médio nos últimos quinze dias e a evolução. Em São Paulo, por exemplo, o preço médio fechou a R$ 4,16 com alta de 2,43%. Em Minas Gerais, R$ 4,42 com alta de 2,29%. No Paraná, nos últimos quinze dias, o preço médio do suíno ficou em R$ 4,26, também com alta de 2,9%. No Rio Grande do Sul, R$ 3,95 apresentou baixa de 2,99%. Em Santa Catarina, também apresentou baixa. O preço médio ficou cotado em R$ 3,94 com recuo de 2,50%, 2,5%. Nós temos a cotação para Goiás, que ficou em R$ 4,05, com evolução de 0,25%. Mato Grosso do Sul, R$ 3,95, também com alta de 2,83%. No Mato Grosso, o preço médio nos últimos quinze dias ficou em R$ 3,98, também apresentou evolução de 1,27%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.